Bom dia, eu sou o Vinícius Assef e ainda bem, rapaz, que eu escolhi esse tema, senão vocês iam poder almoçar mais cedo, que eu ia falar exatamente o que o Henrique falou. Bom, eu sou o Vinícius Ban, em tudo quanto é lugar que vocês virem, na internet, o Twitter e o GitHub, para ficar fácil. Tem foto minha lá, o pessoal disse que é diferente, o Fernando não me reconheceu, a Tânia não me reconheceu, é muito diferente mesmo? Eu tenho que bater outra foto, né? Você está Photoshop. Vamos lá, pessoal. Eu não sei se eu começo a falar de onde estão as vagas ou se eu continuo a história do Henrique. Eu quero dizer o seguinte, vocês estão vendo um dos caras mais medrosos na comunidade Python. Quando o Henrique estava contando a história de vida dele, eu estava me vendo, eu passei por muitos dramas que o Henrique passou. Tem algumas diferenças de vida, eu sou muito mais velho do que muitos de vocês aqui, né? Eu já tenho família criada, meus filhos já estão grandes, a minha mais nova tem 12 anos de idade. E eu passei por uma transição de vida no ano 2000, na década do ano 2000, né? Eu estava pensando seriamente em largar a profissão de desenvolvedor. Eu trabalho há muito tempo com isso. Esse ano fiz 25 anos de profissão. Então, eu tenho profissão mais tempo do que alguns de vocês aqui. Ontem a gente saiu, conheci um monte de gente daqui de Brasília, de Minas. Tem uns mineiros comiqueto aqui, rapaz, e tal. Tem uns cariocas ali também. E aí, conversando, trocando muita ideia, conheci muita gente legal. E eu aprendi que eu estou aprendendo muito com todo mundo aqui da Python Brasil. E eu tuitei e tal a respeito disso. O melhor da Python Brasil não são as palestras. Cara, de boa. Tem palestra boa? Tem. Mas até eu estou palestrando aqui. Então, não é parâmetro. O melhor disso aqui são as pessoas. É isso que faz a comunidade Python o que ela é hoje. As pessoas. Os programas não brotam do computador. Os programas nascem das cabeças das pessoas. As soluções nascem das cabeças das pessoas. E eu passei por uma coisa muito traumática. Minha grande experiência. Eu trabalhei 20 anos com o Mainframe. Quem conhece Cobol? Programar Cobol. Tem uma galera aí que conhece. Natural Adabas. Quem conhece? É isso, é só eu aqui da sala. Conhece também Natural Adabas? Pois é. Eu trabalhei 20 anos com isso. Tem um parastral MVS. Umas coisas que ninguém quase ouve falar por aí. Existe e é muito forte. Mas eu me vi num cenário de fábrica de software. onde durante algum tempo eu fui chicoteado e durante algum tempo eu chicoteei. Eu me vi tendo que, literalmente, perder finais de semana e noites, aniversários dos meus filhos, porque eu tinha que programar. Porque eu tinha que dar conta de soluções. E, no meado do ano 2000, eu falei, cara, não é isso que eu quero profissionalmente. Essa profissão virou uma coisa horrível. E aí eu comecei a refletir na vida. Comecei um curso de administração de empresas. Falei, vou mudar completamente. E aí eu lembrei e falei, peraí. Está certo. O primeiro computador que eu tive foi um CP500. Hoje eu tenho um notebook, mas a linguagem era outra, mas a atividade é mesmo. Por que naquela época eu sentia tanto prazer em fazer e hoje eu não consigo mais isso? Eu entendi que o problema não estava na minha profissão. Mas aonde eu estava desempenhando a minha profissão? Então, saí da área de informática um tempo, fui ser gerente, fui ser coordenador. E aí, um dia, a minha terceira filha, a Raquel, era pequenininha na época, perguntou assim, papai, o que você faz no trabalho? Assim mesmo. Silêncio sepulcral. Eu não consegui explicar pra minha filha o que eu fazia no trabalho. Falei, cara, está errado. E aí depois vieram mais alguns problemas, vieram problemas, e eu falei, preciso mudar. E aí que eu resolvi mudar de área, já conhecia PHP, e resolvi entrar de cabeça em Python. Que eu conhecia, não lembro como eu tive acesso à linguagem Python. E aí isso aconteceu, de fato mesmo, começar a trabalhar com Python, viver de Python, em 2011. Dois anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, ganhando 30% do que eu ganhava em Vitória, onde eu trabalhava, onde eu morava. E aí, desde então, eu ouço dizerem o seguinte, existem mais vagas do que programadores disponíveis, Python. Quem já ouviu isso, levanta a mão, por favor. Beleza. E quem já falou isso? Levanta a mão. A discrepância é muito grande. Normalmente, quem fala isso é quem contrata, quem procura para contratar. E daí, ano passado, eu participei da minha primeira Python Brasil, que eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando numa empresa carioca chamada Agência X4. A galera esse ano não está aqui, mas, puxa vida, a galera do Rio conhece o pessoal lá. O Vínio, o Carlinhos, o Diego, o Gustavo não está mais lá no Rio de Janeiro, teve que voltar para o interior de Minas por problemas de família e tal. A mãe dele estava precisando de uma ajuda. E eu trabalhei lá até fevereiro desse ano. E foi um ano de aprendizado muito legal. Eu fui, na verdade, para o Rio de Janeiro para ganhar 30% do que eu ganhava com perspectiva de três meses. Eu fiquei um ano e quatro meses na X4. Então, foi legal, aprendi muita coisa. Mas, ao longo desse tempo, eu sempre ouvia dizer que tinha mais vagas do que profissionais. E eu olhava os anúncios de emprego. Site de emprego. Quem acompanha o API Info? Quem faz parte do E-Panelinha no Rio de Janeiro, lá, principalmente? Não tem, descadastrou, né? Pois é. Eu seguia essas coisas e, assim, tem o Cevil. Quem tem currículo no Cevil aqui? Quem acompanha o Cevil? Pois é. Quantas vagas de Python você vê no ano nesses lugares? Onde é que estão as vagas? E daí, rapaz? Eu falei, pô, cara de pau eu sou, né? Então, eu vou lá. Aí fui para Python Brasil ano passado. Conheci um monte de gente. Conheci pessoalmente o Henrique. Conheci pessoalmente o Felipe. O Maçanoro eu conheci ano passado também. Conheci o Cifale ali. Cifale ou Cifale? Cifale. Conheci um monte de gente legal lá do Rio, do Brasil inteiro também. Luciano Ramalho eu conheci também pessoalmente e tal. Falei, e aí? O Cadu, da ZNC. Falei, pô, e aí? Como é que rola, gente, esse negócio? Aí, conversando e tal. E conheci, conversei com o pessoal da Globo, da Titans ou Titãs, a ZNC e outras pessoas falando, poxa, não tem gente no mercado. E aí eu falei, cara, esse é um problema. Eu comecei a acompanhar as listas de discussão de Python, locais e nacionais. E daí eu falei, poxa vida, a gente não vê anúncio de programador Python nas listas. E eu comecei a perguntar mais para as pessoas. Muito joia, tranquilo. E aí eu comecei a conversar mais com pessoas e participar mais de comunidade. E fui a entrevistas, conversei com contratantes, e eu falei o seguinte, vou suplementar essa palestra para o Python Brasil, mas eu não sei o que eu vou falar lá. Mas é o seguinte, tem que falar alguma coisa, porque isso é um negócio que incomoda muita gente, outros programadores que gostam de Python, não conseguem viver de Python, tem a mesma pergunta que eu tenho. Então eu vou falar o seguinte, vou lá para o Python Brasil, vou conversar com o máximo de gente que eu puder. E aí eu vou ter conteúdo para a minha palestra. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei aqui em Brasília, vim um pouco antes, porque eu estou na casa do meu filho aqui, e comecei a conversar com contratantes. Então eu abordei alguns aqui, alguns estão na sala, e eu perguntei, e aí, cara, o que é relevante para você contratar? O que você busca? 100% Isso é uma notícia boa, para quem procura colocar São Python. 100% me respondeu o seguinte, nós procuramos pessoas. Eu não procuro programador, procuro pessoas. Eu fiz algumas perguntas, vem cá, você procura pessoas para trabalhar com Python. Então, eu dei um exemplo assim, bem extremo. Você aparece uma pessoa para se candidatar para uma vaga na sua empresa, mas o cara é feraço em .NET. E o ecossistema .NET é completamente diferente do ecossistema Python. Você levaria essa pessoa para a sua empresa? Em 100% dos casos, me responderam, sim, eu levaria essa pessoa para a empresa. Se for um cara esforçado, que aprende rápido, que tem opiniões, que traga novidade, sim, eu levaria essa pessoa. Mas, é claro, existem nuances, existem situações diferentes. Por exemplo, se eu sou dono da empresa e o meu programador JavaScript morreu, não dá tempo, eu tenho que contratar um programador JavaScript para botar no lugar. Então, claro, existem situações. Mas, via de regra, todos me responderam. Eu contrataria pessoas, mesmo que não conheçam exatamente as ferramentas que nós usamos hoje, mas que têm a capacidade de aprender rápido. Esse é um bom sinal. Então, onde estão as vagas de Python? As vagas de Python estão nas empresas que contratam pessoas e não contratam robôs. Isso é uma excelente notícia, para mim, pelo menos. Eu procuro empresas para trabalhar assim, quando me disponho a trabalhar em empresas. E perguntei mais a respeito de necessidades e tal, mas, basicamente, a resposta foi essa. Que contratariam pessoas para trabalhar, mesmo que não saibam exatamente das tecnologias. E aí, eu comecei a perguntar. Tá, tudo bem. Mas, lá na sua empresa, você usa o quê? Você usa Vagrant? Você usa Docker? Você usa Git? Você usa Scrum? Você usa integração contínua? O que você faz lá no dia a dia? Você pareia? Tem TDD? Testes automáticos? Alguns responderam. Sim, lá na nossa empresa, a gente usa tudo isso. Mas, se o cara não souber, aprende. Outros já responderam. Não, na nossa empresa, a gente não usa muito teste automático. Isso aqui, essa parte de ambiente de desenvolvimento. O cara começar a trabalhar rapidinho, com um clique, para configurar ambiente de desenvolvimento. Não está muito legal. Mas, a gente tem algumas opções. Temos algumas escolhas. Mas, a gente sabe que são ferramentas que precisam para trabalhar no dia a dia. E, na verdade, o título dessa palestra está errado. O título dessa palestra, isso é um fake, né? Para trazer vocês para cá. Na verdade, o título da palestra é esse. Python, onde estão as pessoas? Porque você não vai ver anúncio de Python no Civil, na UP Info, em um monte de lugar. Por quê? Porque você não vê, no mercado, nas faculdades, pessoas aprendendo Python para conseguir um trabalho. Em 2007, o Luciano Ramalho me falou o seguinte. Python tem uma característica interessante. E, depois que fui conhecer lá, aquele texto, acho que é do Paul Graham, o Paradoxo do Python. Ninguém aprende Python para ser empregável no mercado de trabalho. Porque você não vê anúncio nesses lugares. Você aprende Python porque você tem tesão pela linguagem, tem tesão pelo ecossistema, porque você se vê produtivo e você vê quanto tempo você perdeu fazendo um monte de coisa em plataformas que não valiam a pena, que não tinham tanta expressividade, não eram tão gostosos. E a gente tem ferramentas para trabalhar. Git, GitHub e Vagrant, para quem usa, etc. No SQL, Mongo e um monte de coisa. Frameworks. O Henrique fala muito sobre Django, referência de Django no Brasil, de treinamento. Eu sou meio do conta. Quando ele falou assim, tudo o que eu gosto não serve para mais ninguém. Às vezes ele fala, eu sou esse cara. Por exemplo, ontem eu falei de PyTest, eu conheço pouquíssima gente que usa PyTest. Eu gosto muito de Web2Py, nego saco. Massacro Web2Py para caramba. Então, assim, você precisa ter opinião. Mesmo que o que você use, ninguém mais use. Mas você precisa ter alguma opinião. E as empresas procuram pessoas que têm opinião. Elas não procuram programadores de Python. Python você não tem problema, cara. Você está com dificuldade de aprender Python? Faz o Python para zumbis, do Maçanoura. Até minha mulher está aprendendo. É fácil. Tranquilo. Python, até eu consegui aprender. Não é problema. Linguagem é muito rápido. Cara, você não consegue entender lista, dicionário. Saca? É tranquilo. E você aprende fácil demais. O problema está em pessoas que saibam ter opinião. Saibam experimentar. Saibam trazer resultado. E saibam trabalhar em equipe, principalmente. Conversando com alguns donos de empresa e gerentes de empresa que estão aqui na Python Brasil. Alguns deles estão nessa sala. disseram o seguinte. Olha, é difícil você achar alguém que saiba trabalhar em equipe. É difícil você encontrar alguém que tenha responsabilidade para entregar no prazo. É difícil você encontrar alguém que saiba dizer, que diga, que não sabe alguma coisa. Então, às vezes, o mais importante de você dizer que sabe é você dizer que não sabe. Bicho, eu não sei para onde é que vai com isso aqui, não, cara. Me ajuda porque nunca vi na vida. Saca? As empresas estão procurando pessoas, não programadores. E eu conversei, nesse ano de 2013, com um gerente de uma empresa lá do Rio. Ele disse o seguinte. Deu branco. Esqueci o que o cara falou, cara. De verdade. Mas é importante. Eu vou lembrar aqui. Ele falou o seguinte. Olha, a gente precisa de pessoas que tenham opinião. De pessoas que saibam dizer que não sabem as coisas. A gente precisa de pessoas que entrem no nosso ecossistema, no nosso método de trabalho aqui da empresa. Mas que agreguem valor. A gente não está procurando robozinho. A gente está procurando pessoas que tenham responsabilidade. E aí perguntei para alguns desses gerentes, donos de empresas que estão aqui na Paitão Brasil. Vem cá, e trabalho remoto? Alguns disseram. Estamos sofrendo muito para conseguir administrar trabalho remoto. Estamos aprendendo a administrar trabalho remoto. Porque trabalho remoto é um aprendizado para os dois lados. Tanto para quem contrata, quanto para quem é contratado. É complicado. Alguns me disseram o seguinte. Olha, nós temos parte da nossa equipe local, parte da nossa equipe remota. E parte da nossa equipe remota se sente menos equipe, menos empresa. Porque a brincadeira do dia a dia não rola com eles lá. Aí um deles falou. Pois é, mas como tem um banheiro só no andar, às vezes eu fico até satisfeito de estar trabalhando remoto. Porque às vezes alguém vai no banheiro e a gente não percebe. Então, assim, existem nuances de trabalho. Mas, de verdade, se você faz a mesma pergunta que eu faço de vez em quando, onde estão as vagas de Paitão, pergunta onde você está. Porque eu falei com o Henrique quando ele perguntou. De que você vai falar? Eu falei, a continuação da sua palestra. E de fato é, onde você está? Será que você realmente precisa encontrar uma vaga de Paitão? Será que realmente você precisa trabalhar oito por cinco? Ou, sei lá, oito por oito, né? Como ele trabalhava oito horas por dia? Durante tantas horas por dia, durante oito dias por semana? Eu já fiz isso muitas vezes. Eu não via alguns aniversários dos meus filhos. Não acompanhei o crescimento deles como deveria ter acompanhado. E aí, eu gostaria que essa palestra, na verdade, foi o que eu falei, né? O título está errado, né? Onde estão as vagas, onde estão as pessoas? Porque talvez você não precise procurar uma vaga de Paitão. E eu tenho aqui no auditório pessoas que eu conversei muito, e algumas delas que são novas no ecossistema Paitão, que conhecem tecnologias além de Paitão, que são muito úteis no mercado de Paitão, mas que ninguém sabe que conhecem. O Júnior perguntou para o Henrique, poxa, você ajuda na comunidade e tem seu curso. Não é um conflito de interesse? Não, não é. Eu ajudo a comunidade Paitão desde 2008, 2009, comecei a ser mais ativo em 2011. Não é. Eu já consegui alguns trabalhos freelancers, alguns trabalhos mesmo, por conta do meu trabalho na comunidade. Não é conflitante. Hoje eu ajudo muito a comunidade Web2Pay. Sou muito ajudado na comunidade Web2Pay também. E isso não tira a possibilidade de fazer negócios. Pelo contrário, se você quiser fazer negócios com alguém, você vai fazer com quem? Com aquele cara que nunca respondeu uma mensagem no grupo de discussão, que você não sabe quem é, que o cara existe? Ou aquele cara que está disposto a ajudar as pessoas? Com quem você faria negócio? Ah, Vinícius, mas espera aí. Quando você ajuda alguém, você está deixando de contratar aluno para o curso. Velho, não tem nem curso. Então, a grande reflexão que eu queria trazer para hoje, e eu vou encerrar rapidinho, porque já está na hora do almoço quase, a galera já... Eu já estou com fome também. É o seguinte. Onde você está? Que ferramentas você consegue trabalhar com elas para que você traga valor para aquilo que você faz? O Bruno fez uma pergunta. Você quer ganhar 10 mil por mês? O que você faz que valha 10 mil por mês? Pô, Vinícius, mas eu estou conseguindo ganhar 1.500. Será que você não está fazendo commodity? Eu ouvi uma história uma vez, não lembro mais o nome do cara, que diz o seguinte. Ele foi no restaurante e pagou 50 reais numa sobremesa commodity. Era assim, era um restaurante muito chique. E ele pediu uma sobremesa com um nome complicado lá. E era um restaurante chique que o garçom preparava a comida aqui do seu lado. Aí veio o garçom vestido de calça, de algodão commodity, a camisa de algodão commodity, empurrando um carrinho de madeira commodity, que dentro do carrinho tinha bandejas de alumínio commodity, com talheres de alumínio, de aço inox commodity. E ali tinha água commodity, açúcar commodity e banana commodity. Um fogareiro também feito de aço inox commodity, acendido com um fósforo commodity, que tinha um bujãozinho de gás commodity. E o garçom commodity começou a preparar uma sobremesa que não era commodity. Na frente dele, ao vivo, perguntando mais açúcar, menos açúcar, mais banana, menos banana, você gosta da calda commodity? Mais grossa ou mais fina? E depois de alguns minutos, aquela sobremesa veio para o prato e ele comeu. E ele pagou 50 reais na sobremesa. Que não era commodity. Mas eram feitas com ingredientes commodity. O que a gente está fazendo? Será que a gente está procurando um lugar para ir trabalhar 8 por 5? Ou 12 por 7? Para fazer commodity? Os ingredientes que você usa são commodity. Será que o resultado do seu trabalho precisa ser commodity? Será que a gente precisa estar preocupado? Onde estão as vagas? A dica que eu dou, inclusive para mim, é se preocupe onde você está. As oportunidades vão aparecer. Talvez nunca apareça vaga. Estou desempregado há algum tempo. Não passo fome. Henrique está desempregado há algum tempo. Três anos, não é? Estou mais ou menos a isso também. Mas não falta comida. Eu entrego commodity. Falta academia. Eu entrego commodity. Estou no processo de mudança. Não estou procurando vaga. Mas estou procurando pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu. Que a gente use commodity de uma maneira diferente. E essa é a mensagem que eu queria deixar para a gente poder almoçar. Almoçar commodity ali na frente. Mas para a gente parar de procurar a vaga e procurar oportunidades de crescimento. Valeu. Esse sou eu, Vinícius Bonho, em tudo quanto é lugar. Pode perguntar. A gente está falando de uma ideia que eu sou na vida. Ao golpe. E se a gente escrevesse assim uma ideia de oportunidade para mandar para essa vista de pai que não é um político mesmo, se eu não tiver coisa de dinheiro só para ver o que ia acontecer. Se ia ter gente perguntando até o que é pai, se a gente ia ver o que ia rolar. Alguma coisa que, como disse, o cara para chegar na parte do Brasil para discutir, se alguém ia chegar assim, não, eu vejo só por dentro de tudo que é pai. Não sei. Não sei. Boa experiência. Boa experiência. Boa experiência. Aqui na sala tem contratantes. Pessoas que contratam. Donos de empresa. Fica a ideia. Acho que pai tem um Brasil do ano que vem. Fortaleza. Também não vou pagar hotel. Vou ficar na casa de um amigão, um brother meu que morou em Brasília aqui quando eu morei. Pai do Brasil não é Fortaleza? Recife? Perdi a vaga. Mas tem pessoal do PugPE aí que vai abrigar a gente. Ah, pai do Nordeste foi em Fortaleza. Tem razão. Mas tem pessoal do PugPE que a gente vai superar na casa deles aí. Mas então, gente, essa é a ideia. O Henrique falou sobre GitHub. Eu via muita gente falar de GitHub. Aí eu olhei para o meu GitHub esse ano. Ainda faz vergonha. Mas eu falei, cara, eu resolvo tanto problema para os outros. E cadê? Por que eu não posso publicar nada no meu GitHub? Peraí, não. E aí eu li um livrinho, é um livretto, um e-book muito interessante chamado Start Small, Stay Small. Quem já leu isso? Vale muito a pena. O cara diz o seguinte, eu sou programador e tal, tenho minhas ideias, mas por que eu preciso crescer? Por que eu não posso ficar pequeno? Por que eu preciso ser escravo do meu trabalho? E aí ele tem algumas dicas, algumas coisas legais, e como o For Our Work Week, você precisa ler com discernimento, com, como é que digo assim, com senso crítico, porque essa história é do cara lá, pode não se aplicar à sua história. Mas essa é a ideia, a gente precisa achar formas de trazer tecnologia para o Brasil. Nós somos servidores públicos, quem assistiu o Keynote ouviu isso. Eu sou servidor público também, porque, cara, eu trabalho para caramba, ajudo uma comunidade, ensino coisas para as pessoas, aprendo coisas para as pessoas. Quase tudo que eu aprendi de Python, de Web2Py, foi de graça, eu não paguei nada para ninguém, porque, quando eu era um manézão, eu mandava mensagem para a lista e os caras me respondiam. E hoje eu conheço esses caras, eu almoço com eles, sabe? Então, sim, pensa. Tem jeito. Tem jeito. Fala, Renzo. Acho que é interessante ver que o pessoal está lendo de um comentário que se chama The Incredible Secrets Altenor de Machado. O cara está fazendo isso e a gente não é de um jeito. Fala como um rarqueado e a gente não é de conversado e a gente não é de conversado. The Incredible Secrets of Money Machine. Esse é um livro que... Exatamente. Valeu, pessoal. Vamos almoçar. Ah, tem mais alguém? Acho que é a menina ali levantou a mão. Fala aí. Como é o seu nome? Vitória. Ah, eu nasci em Vitória. Todo mundo já pensou em mudar de profissão aqui? Todo mundo mesmo? Gente, não era o Maçanoura esse professor, né? Eu vejo muito isso também, mas eu vejo muito... As pessoas que... Vitória, você não pode generalizar. Eu passei por situações na minha vida que me fizeram refletir e me posicionar dessa maneira hoje. Mas existem pessoas que realmente preferem. Por exemplo, eu conheço pessoas cujo objetivo de vida é fazer um concurso público e ser servidor público. Eu não digo o que está certo ou o que está errado, porque cada pessoa tem um contexto de vida diferente. Para ela, faz sentido isso. Tem pessoas que fazem sentido procurar vaga e trabalhar numa empresa mesmo, com salário, no final do mês. São situações e situações. Fala. É, acontece muito. É por aí. Isso não tem nada a ver com startup. Tem a ver com criar oportunidades. Startup, eu compartilho um pouco a ideia do Henrique em algum aspecto. Eu acho que muita gente usa isso para oprimir mesmo e botar nevo para ralar mesmo, de verdade. De boa? Tranquilo? Valeu. Aplausos.